Olá, aqui é o Will Geraldo da BAN Electronic Music Center e estamos aqui no estúdio 3 do Midas Studios com o grande Renato Patriarca, DJ, produtor, mas nada melhor do que ouvir do próprio mestre, quem é Renato Patriarca? Quem é Renato Patriarca? Melhor não falar tudo, não entrega tudo. Obrigado pela apresentação, antes de mais nada. Bom, eu trabalho com música desde 1995, então já dá 20 e poucos anos, 22 anos praticamente. Trabalho aqui no Midas há 20 anos, 17 anos, né, que o Midas tá fazendo 18 agora, eu cheguei aqui tinha um ano de estúdio, fiz curso de produção na SAE de Londres em 97, voltei pro Brasil, comecei a gravar, trabalhar em estúdio, trabalhei aqui como assistente, eu fui crescendo e depois toquei como DJ, produzi, tive um live de música eletrônica chamado Mínima, tem uma galera que conhece aí, toquei todos os circuitos de São Paulo, do estado, Brasil, de 2000 até mais ou menos 2008, e aí eu dei uma paradinha com o live, depois ainda toquei um pouco como DJ, e aí mais ou menos 2010, 2011, eu segurei um pouco essas datas DJ por conta do estúdio, pra focar mesmo em produção e gerenciar, eu gerencio o Midas também, sou um dos produtores aqui, e a gente faz direção artística e tudo mais. Fora isso, já dei algumas aulas em outras, aulas de produção, aulas de masterização, mixagem, cuido também da parte de marketing digital um pouco aqui do selo, do Midas Music, e distribuição digital, e é isso, isso acho que é um resumão da minha carreira. Dá um livro, né? Já dá uma boa biografia. É, graças a Deus. E trazer isso tudo pra cá, trazer todo esse conhecimento pra um estúdio desse porte, essa aqui é uma das salas desse estúdio, e começar a desenvolver esse processo criativo, né? O processo da criação, da composição, da produção em si, o que você pode falar pra gente disso? Bom, a experiência na música eletrônica da noite, DJ, me ajudou muito na produção, pra dar uma visão mais orgânica, no sentido não de música, porque cada música eletrônica é, né? Usam mais instrumentos eletrônicos, mas uma visão de estrutura da música diferente do que estavam acostumados, né? Do que o pessoal que trabalha com música mais acústica tá acostumado, então isso, assim, me deu ferramentas que geralmente não tinha dentro do estúdio, né? Tanto pra edição de loops, quanto cuts, efeitos e tudo mais, isso me ajudou muito no começo da minha carreira de estúdio. E qual que era a pergunta mesmo? O processo criativo, né? E o processo criativo no Minas, ele não tem uma regra, assim, específica. A gente tem várias maneiras de trabalhar aqui, né? Na produção. Às vezes a gente começa já compondo uma música mais ou menos que nem um produtor de música eletrônica faz no quartinho dele, tipo, não temos nada criado, nenhuma ideia, a gente começa do zero aqui, começamos a fazer uns loops, uns beats, harmonia, pega o cantor pra tentar uma, né, sofejar uma melodia, fazer um embromecha, e aí a gente vai seguindo. Às vezes assim, às vezes a gente já tem uma música definida, escolhida, do repertório, e aí a gente começa a trabalhar em cima disso, ver a estrutura, o tom da música em relação ao cantor, o arranjo, ver se é aquele mesmo, e aí a gente vai trabalhando a partir daí. E a gente usa várias ferramentas, assim, que a gente não é tão preso a um software ou outro, ou a uma maneira só de gravar. Às vezes a gente começa no Logic, trabalhando com um arranjo básico, depois pega esse arranjo básico, leva pro Pro Tools pra poder gravar bateria, guitarras, tudo mais, depois volta pro Logic pra fazer ainda pós-produção de beats e programações, e depois volta pro Pro Tools pra mixar. Às vezes a gente trabalha inteiro a música só no Logic, às vezes a gente usa o Live pra poder usar os Warps, e editar alguns loops, e fazer algumas ideias de loops, e depois leva pro Logic. Ou seja, o que manda, na verdade, é a música e o resultado que a gente tá buscando. Então não tem muita regra nesse sentido criativo. Isso é muito legal, porque da forma que você tá colocando, a música não deveria realmente estabelecer limites. E a forma com que você integra tecnologia dentro dessa ideia da revolução digital, os DAWs e tudo mais, com peças analógicas, consoles e coisas do tipo patch bay, cheio de cabeamento, etc, etc, faz com que você, obviamente, tá fazendo um grande favor pra música, né? Porque, assim, ela é no boundaries, né? Tipo assim, ela realmente começa e vai. Agora, o que é mais curioso ainda, e que provavelmente muita gente não sabe, é que muita coisa começa aqui dentro do estúdio, né? Sim, sim. Como você disse. Na verdade, tudo. No jeito que a gente produz aqui no Miras, quase tudo começa aqui. Tirando a composição que às vezes vem do compositor. Já vem pronta, o cara fez um violão e voz em casa, ou fez até no computador. Mas, a partir desse momento, é tudo feito aqui, não tem quase nada fora. E é um ambiente que propicia a criatividade, né? Sim, sim. A gente, graças a Deus, a gente tem um ambiente... Os estúdios são bem legais, bem projetados. A gente passa horas aqui, não cansa, é gostoso. E propicia mesmo. E é o que você falou, a gente acaba usando todos os recursos. A gente não fica limitado a isso. Ah, porque é plugin, vamos lá, a gente usa. Obviamente, a gente usa muito hardware porque a gente gosta e porque faz uma diferença. Não é à toa, não é porque custa mais caro, é porque realmente faz a diferença pra certas coisas. Assim como alguns plugins fazem diferença pra outras que a gente não consegue atingir em hardware. E a gente tem mesas analógicas que ajudam muito a mixar, a fazer o summing final. A gente acaba usando, por exemplo... Deixa eu pegar aqui. O pessoal vê, a gente tem o Machine também, a gente acaba usando bastante. Principalmente pra beats, pros samples do Machine, a gente gosta muito. Enfim, a questão é, a música não pode ter... A gente não gosta de se limitar nem por ferramenta, nem por tecnologia, nem por nada disso. Então, realmente é isso. A gente usa tudo que tá à mão pra poder fazer o melhor. Não, muito bem colocado. Essa integração de analógico, digital, mas, sobretudo, ideias, né? Então, é fazer um favor pra música, não estabelecer limites, trabalhar de forma híbrida, pensando na sonoridade, é uma coisa simplesmente maravilhosa. Você citava numa conversa que a gente teve antes, que na questão do Ableton, você até chega a sugerir isso pra galera que vem pra cá, pra levar isso pro palco. É, porque assim, antigamente, até uns 10 anos atrás, o Ableton era um software basicamente de DJ ou produtor de música eletrônica, né? Muito, poucas pessoas do meio da música conheciam o software e até dava, assim, até uma atenção pra ele, achava que era uma coisa, ah, tipo um software mais de beats ou coisa do tipo. E o pessoal usava um show, né, artistas, não só de pop, como de rock, de sertanejo, de MPB. Sempre eles, às vezes, usam algumas faixas, algumas coisas que são pré-gravadas, que vão junto pra apoiar os artistas que estão ao vivo, né? Nem sempre dá pra você ter uma orquestra lá, então, algumas sons de sonoridade de orquestra, você põe meio apoiado. Ou nem sempre você tem um DJ pra acompanhar, você põe alguns loops apoiados. E, antigamente, eles usavam muito outros recursos, usavam um MD, ou então usavam um DAT. E teve uma época que usaram muito o VS, que era um aparelho da... Holland? De quem era? Holland, eu acho que é a Holland. Era da Holland, era um gravador multipista que acabou sendo usado pra reprodução, né, de vários canais pra um show. Até hoje se usa esse termo ainda, o VS, ah, onde tá o VS? Mas nem se usa mais VS hoje em dia. E eu fui um dos primeiros aqui, pelo menos no Midas, a introduzir o live pra esses shows. Os caras usavam muito... Quando eles pararam de usar o VS, começaram a usar o Pro Tools. Só que o Pro Tools, ele é um pouco lento pra isso, ele te deixa meio preso no formato da música, não tem como você pular muito, não tem... Se você precisar mudar o andamento, você tem que processar o áudio e milhões de coisas. Tem que ser pensado antecipadamente. Tem que ser pensado antecipadamente. Então, ficava uma coisa meio estática. O que o live, e isso eu sempre insistia nisso, é que o live te dava uma... Primeiro que ele nunca trava quando você tá ao vivo. Segundo que você pode ser muito versátil. Se o artista errou a entrada, você pode voltar. Você pode lupar um pedaço de solo, se o solo ficou maior. Você pode editar tom mais rapidamente. Então, ele dá uma versatilidade muito grande. E principalmente que ele é leve e não trava. Então, esse foi um dos grandes pontos que eu falei, meu, confia, porque não vai te deixar na mão. E um dos primeiros projetos que a gente fez isso foi o Rebeldes, que era uma novela da Record. Era um grande projeto, uma banda enorme. E na hora de decidir o sistema a usar no ao vivo, eu tava participando dessa direção. Eu bati o pé pelo live. E desde então, a gente não tirou mais todos os diretores artísticos de show que a gente faz aqui. Eles acabam indo pro live e não saem. Isso é muito legal. Essa coisa do VS, né? Dificilmente você vê um artista, um duo, um trio, um quarteto, um quinteto, independentemente do tamanho da banda. Os caras têm alguma programaçãozinha rolando ali. É difícil. A não ser que seja um estilo muito específico. Tipo, a banda de blues que os quatro no palco resolve. Ou a banda de rock que três, quatro, cinco no palco resolve. Pela riqueza da música de hoje em dia, é difícil você conseguir recriar tudo 100% ao vivo. Exato. A não ser que seja uma coisa conceitual que você queira. Mas por questões econômicas, por questões até de criatividade mesmo, de conceito musical, é melhor ter algumas coisas pré-gravadas que vão fazer esse apoio, né? Isso, meu, no mundo inteiro é usado. Quando se é bem usado, fica legal pra caramba. Todos os artistas que a gente gosta usam do rock, do Guns N' Roses, a Depeche Mode. Exatamente. Todos usam. E até foi engraçado que recentemente eu vi, não usando o live, obviamente, mas usando esse recurso de ter pré-gravado, eu vi um show do César Camargo Mariano, um show de jazz, que era um quarteto, era ele, no piano, tinha um rapaz na flauta, um rapaz no contrabaixo, bateria e um cara na guitarra. E eles soltavam umas coisas pré-gravadas. Porque ajudava, tipo pads, outras coisas, coisas que não precisava ter ali. E não mudou nada. Se puxou, ficou ótimo, fantástico, não tirou o orgânico do show, enfim. Até os fãs mais chatos começaram a aceitar isso, né? É. Falando de César Camargo Mariano, é impossível não lembrar de, provavelmente, um dos caras dentro do jazz que trouxe isso, essa ideia das programações, dessa utilização de tecnologia, que foi o Herbie Hancock. Isso, exatamente. Então, assim, não dá pra não pensar nesse cara, um baita jazzista, um baita pianista, que toca o jazz tradicional, mas que fez música com Scratch em 1984. É, exato. Outra coisa que a gente usa muito live, assim, são alguns soft synths, mesmo ao vivo. Então, mesmo tendo coisas pré-gravadas, alguns dos canais a gente deixa habilitado pra mídia, e aí o tecladista, o arranjador, acaba usando alguns synths, algumas coisas, que é mais fácil pra ele do que ter cinco, quatro teclados ao vivo. Exatamente. É, leva um, leva um teclado, uma controladora, ou dois teclados, uma controladora, e aí toca algumas coisas ao vivo. Então, isso ajuda muito. Ideias on the go, né? A coisa funciona, né? É, funciona, funciona. Legal, legal. E o que você diria, Renato, pra galerinha que tá querendo começar a produzir, que não entendeu direito essa coisa do como que eu produzo música, como que eu faço música? Eu não gosto de chamar de conselho, mas que fique conselho, vai. Como que... Que conselhos você daria pro camarada que quer entrar na música, quer produzir, quer compor? Cara, ó, a gente vive uma época muito boa pra informação, né? Já vão falar na época da... A era da informação. Então, a gente tem todas as informações da internet, a própria... A ban tem material e bastante coisa já aí. Eu sei que tá saindo coisa nova pra internet, com vídeos e tudo mais. A gente tem YouTube com, né? Um vasto conhecimento. O que eu sugiro é, assim, procura assimilar mesmo cada conhecimento que você encontra. É muito fácil, por a gente ter tanto recursos, assim, de informação, você passar batido por ela. Tipo, assim, eu vejo muito gente nova começando a produzir e tal. Ah, eu vi um vídeo lá. Aí você vê, você pergunta... O cara nem sabe se ele viu direito o vídeo. Tipo, é um filme louco que tava ali. Então, se você... É melhor você ver menos vídeos ou ler menos revistas, mais você realmente entender o que tá escrito ali. Realmente praticar aquilo, assimilar aquela informação. É... Pra você saber a ferramenta. Então, assim, não é importante você ter conhecimento de 300 coisas. Mas se você tiver conhecimento de 10 e esse conhecimento for 100% de cada uma dessas ferramentas, ou desses recursos, é muito melhor. Entendeu? É tipo assim... Fazendo uma analogia, é melhor você ser um baita de um baterista do que você ser um multi... Um mau multi-instrumentista, entendeu? Excelente. Excelente. É... Outra coisa que eu vejo muito acontecer, principalmente na música eletrônica de hoje, é a repetição da ideia. A cópia. A cópia mal feita, né? A cópia mal... A cópia pela cópia apenas. Um dos pontos principais que a gente sempre busca aqui, com os artistas ou com qualquer trabalho que a gente vai fazer, é a originalidade. Você pode buscar a referência com algum artista, alguma ideia, tipo, olha, essa ideia é legal, poxa, essa linha de baixo, esse timbre... Mas tenta fazer daquilo ser seu, entendeu? O máximo possível. Então, buscar o diferente. Você só vai se destacar na hora que você fizer o diferente. Se você fizer igual, você vai ser uma cópia de uma coisa que já está acontecendo de bom. E já tem tantos subprodutos aí fora. Você acaba sendo subproduto do subproduto. Exatamente. Então, assim, se for para usar uma ideia, é para pegá-la e fazê-la ficar melhor, entendeu? Só copiar ou só usar aquela ideia de uma forma por usar. Trabalhar realmente de forma autoral, né? Isso, exatamente. Então, esse para mim acho que é o principal conselho. E a partir daí, não se preocupa se você não tem todos esses recursos do estúdio, se você sabe todos os softwares, todos os plugins. Não se preocupe em baixar tudo, vai aprendendo um pouco de cada vez. Mas realmente aprendendo. Mas realmente aprendendo. Um conselho que a gente tem aqui dentro, que a gente passa sempre para os assistentes quando estão começando, é leia manuais. Entendeu? Os manuais são... Excelente. Leia, leia inteiro o manual. Porque o manual está... Primeiro o fabricante está te falando exatamente para que serve cada coisa, vai te explicar exatamente para que serve cada coisa. Você vai saber coisas que você... É legal você pegar o equipamento e já sair fuçando, beleza. Esse tesão inicial, ele é bom. Mas chega um momento que você tem que sentar, ler o manual, ver para que serve cada botãozinho, para que foi projetado aquilo. Até para você poder deturpar o uso inicial do equipamento, qualquer coisa. Até para saber se você está ligando na voltagem correta. É, por exemplo, né? Se é 110, 220 ou 330, sei lá. E às vezes ali no manual te dá umas coisas que você não estava esperando. Às vezes você está procurando um tipo de uso para aquele equipamento, soft synth ou até para o próprio DAW. E no manual te abre outras ideias, entendeu? Esse negócio de apresentação ao vivo, inclusive, tem uma brecha aí do mercado que a galera que produz, que sabe do live e produz música eletrônica ou DJ que domina o live, que ele não está identificando o que é esse uso do live para acompanhar as bandas. Nos shows que a gente monta aqui, para pop principalmente, até para outros estilos, às vezes eu preciso de um DJ ou de alguém que saiba utilizar o live de uma maneira criativa para acompanhar a banda. E quando eu chamo um DJ ou outro, os caras dizem, ah não, até sei o live, mas, putz, nunca usei assim, eu não tenho, não tenho, não me sinto à vontade, DJ ao vivo, o cara geralmente quer fazer scratch, muitas coisas. E ele esquece que ele pode ser criativo com o live e acompanhar uma banda, entendeu? Então é um nicho de mercado que, assim, está escasso. Tem um monte de gente perdendo oportunidade. Exatamente, exatamente. Eu, recentemente, até passei por isso, foi difícil encontrar um DJ, o cara produz com o live em casa, mas ele não consegue transportar aquilo para acompanhar uma banda, que é diferente. É diferente ele pegar e colocar lá o live dele, encher de clipezinho lupado da música eletrônica dele e soltar isso numa pista, e ele acompanhar uma sessão com uma banda e saber o momento de, de repente, lupar um solo ou não, ou estar acompanhando junto com o maestro, conversar isso musicalmente com o maestro. Depois eu vou mostrar uma sessão aqui, aí vocês vão saber o que eu estou, mais ou menos, como é que funciona uma sessão de live para show, e dá para sacar mais ou menos isso. Mas é um nicho que não está sendo explorado muito ainda. Geralmente quem acaba fazendo isso é o próprio maestro, o tecladista, ou um cara que é músico e acaba aprendendo live. Mas um cara que é DJ fazer isso, geralmente existe, tipo assim, não consegue, ou não faz, ou não tem tanta versatilidade. Oportunidades, balcão de empregos e botão ao lado. É verdade, tem bastante coisa. Então, nesse sentido, vale a pena estudar um pouco de música, vale a pena entender um pouco de estrutura de música, e de como é que é tocar ao vivo com uma banda e tudo mais, porque também ele precisa disso. Também existe a contrapartida, o cara tem que saber se comunicar com os artistas, com o artista e com os músicos de uma forma geral, de uma forma mais padrão e não que da música eletrônica. Legal, Renato, o que você pode mostrar para a gente aí? Bom, o live a gente usa aqui mais para time stretching e warp, tá? E por quê? Não vou esconder isso. Porque o time stretching do live é muito melhor do que Logic e do Pro Tools. Existe um time stretch bom no Pro Tools e no Logic, eu uso também bastante, principalmente para coisas pequenas, pequenos loops ou coisas rápidas. Mas, por exemplo, quando eu preciso mandar uma voz para remix, ou quando eu recebo algum trabalho que eu preciso remixar, essa voz ou esses instrumentos, eu sempre faço no live. Ou quando a gente já gravou, vamos dizer que a gente... isso acontece muito. A gente já gravou a base toda, bateria, violão, baixo, tudo, e a gente descobre que o BPM não é exatamente aquele, a gente precisa diminuir ou aumentar. Se é um BPM, um ponto, beleza. Às vezes eu faço dentro do Logic ou do Pro Tools mesmo. Mas quando dois para cima, eu já exporto tudo, abro no live e aí eu vou devagarzinho fazendo cada canal. Isso gera menos artefatos, né? Menos distorção no áudio e fica mais natural. É um algaritmo muito bem resolvido. É muito bem resolvido. Então a gente usa o live basicamente, assim, muito para isso aqui. E a outra coisa é o tal do VS, que a gente usa para as sessões ao vivo. Eu tenho uma sessão aqui que eu posso mostrar para vocês. de uma artista nossa, que é o Smith, uma artista que está estourada agora, principal. Dá para mostrar aqui como mais ou menos o que a gente divide. É uma sessão um pouquinho mais simples, tá? Obviamente, ela tem uma banda muito boa junto, tem bateria, baixo, guitarra, um arranjador e tecladista, tem um backing. Então, assim, às vezes vai percussão. A banda é muito boa. Então aqui é só para colocar coisas realmente que vão dar apoio. Entendi. Loops, para estar no clique. Então a gente tem, dá para mostrar rapidinho, seria o canal de mídia e na verdade é só, não tem nada aqui dentro, tá? É só para dar o... O andamento? Não, é só para dar o nome, para se guiar, vamos dizer aqui. Seria o setlist aqui do lado, né? A gente tem um canal de loops, onde a gente vai ter todos os loops que foram do disco, da produção ou de coisas que a gente vai fazendo e compondo e tudo mais. É uma parte de harmonia, onde a gente coloca tudo que é de harmonia da música que a gente quer que esteja ao vivo, que a banda não... Para complementar a banda, né? Certo. Então, às vezes uns strings, às vezes um pad, porque às vezes o pianista está fazendo piano. Então, a gente tem isso aqui. Um pouquinho de coro, dependendo da música, que a gente leva um back, mas a gente não tem um coro. Então, dependendo da música, o coro que são... Fazer a harmonização e tudo mais. Fazer a harmonização, a gente solta ali. E, às vezes, um lead ou outro, algumas coisinhas ou outras, que a gente joga ao vivo também. E o clique, obviamente, de toda a música para o baterista e para o pessoal da banda poder acompanhar. Para a infelicidade do baterista, né? É. Aqui do lado, expandi um pouquinho. A gente vai... Cada sessão, cada música, a gente já coloca o BPM dela. Esse é um recurso do live muito bom para quem faz ao vivo. Legal. Então, a gente já coloca no BPM da música e a gente pode adaptar. Se a música está mais lenta, o maestro adapta na hora ou no dia anterior, ele já mexe. Isso é muito legal. Esse recurso aqui foi uma mão na roda para essas apresentações ao vivo. Antigamente, a gente tinha que ir num tap ou eu programava num teclado. Então, a partir... Não lembro que versão que começou a ter isso. Foi na 8 ou na 7. Eles começaram a ter esse recurso e a gente facilitou, assim, enormemente. É uma sessão básica. Não tem processamento nenhum em cada canal, porque se a gente mostrar aqui, já está tudo processado, dá mix. Então, não tem processamento. Então, a sessão básica. Se eu tocar... Se vocês entenderem... Eu ia sugerir justamente essa. É. De qualquer harmonia, vocês vão entender. E aí vai, por exemplo, nessa daqui, como você pode ver, tem um acordeon. Então, a gente não teria que chamar um cara de acordeon no todo show para tocar uma música. Então, a gente solta do verso e não tem problema. Solta do live e não tem problema. Isso é muito legal, inclusive, para quebrar até um certo estigma que o Ableton Live tem, que é a coisa da utilização só com música eletrônica. Ah, não. E só com isso. Cabe em qualquer contexto. Cara, na verdade, esse estigma é um pouco no Brasil, porque se você for para fora... Não é assim, né? Não é assim. Eu fiz a direção artística de uma banda agora recentemente no Rock in Rio e a produção do show. E eu passei pelos shows dos gringos. Tem lives lá para tudo quanto é lado. O pessoal usando muito live. Pois é. O próprio Depeche Mode, ele usa de uma maneira até criativa, porque ele manda a bateria toda. Ele tem um live. Eles são, tipo, dois, três lives sincronizados. Um deles, ele manda a bateria acústica toda para cá e processa o som e manda junto com a bateria acústica. Então, quando o cara... Aí eles vão por música, a música, o cara coloca mais acústico, dependendo da música, ou mais eletrônico. Excelente. Aliás, um baita set ao vivo. Um baita set ao vivo. Um baita set ao vivo. Espero que todo mundo, quem puder ver aqui em março, abril do ano que vem, vocês vão entender o que eu estou falando. A questão de som. Não, e o Martin Gore, ele explora demais essas ideias, né? Ele tem muito essa manha, né? É, e a equipe toda. Então, é mais isso. Fora isso, a gente usa mais para stretch mesmo. Massa. Legal demais. Pô, Renato, muito obrigado. Valeu. Pô. Muita sorte. Valeu. Muita força. E vocês também. Estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado, Ban, pelo convite. As portas abertas. Sempre quiserem falar sobre mercado, produção, portas abertas. Boa. A gente se sentiu muito acolhido, bem-vindo aqui. O ambiente é excelente. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.